Agora não para essa discurso, vamos lá Eu sou o povo, eu sou o povo Avança a gente correndo aí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Música Chega, vamos lá! Vai, vai! Vem, ativa, batida, 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 batida! É assim, eu vou a fila, mas não é, meu velho. Já se quer, agora? Vou, vou. É isso. A mulher tá me caindo, E um formato divertido. É assim, eu vou a turma, E um bebê. É isso. Uma paixão na polícia, Pra fazer mais perícia. É isso. É isso. É isso. A mulher tá me caindo, O que é isso? Você vai ficar? Você vai ficar? Você vai ficar? Fô, tá barbada? Fala, Fala... Fala... Solta tudo em casa! Solta tudo em casa! A renda ficou descalada! Fala! 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 Fala pra cima! Fala! 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 QUAL. Fala! Fala! Fala!